Música 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 Olá, seja muito bem-vindos ao CCL Não, está horrível, pode ser Já nem lembro como é que isto faz Como é que estão? Bem-vindos ao programa Sejam muito bem-vindos ao nosso programinha de hoje É verdade que estou cá com este camafel Para vos entreter durante uma hora e tal Com muitas coisinhas bonitas Uma hora e tal, nós sabemos exatamente que é uma hora e 10 É uma hora e 10 Mas muito preciso nessas cenas, por exemplo Ontem achaste que o jogo também foi muito preciso? O jogo, que jogo? Aquele em que... Eu ontem estive a jogar o Batman Arkham Knight Se calhar é esse jogo que estás a querer... E quem é que marcou o golo desse jogo? Por acaso, nós estamos aqui a brincar Eu e o João temos uma rábola que estamos a ensaiar Atenção, vais já contar sobre o nosso espetáculo que vai ter digressão europeia Pois é, é verdade, nós vamos ter digressão e tudo Vamos, se calhar ensaiar a rábola, pode ser? Temos uma rábola nós dois sobre o jogo de ontem Eu gostava que toda a gente aprovasse ou desaprovasse É o mais provável Este espetáculo está já marcado em várias salas do país E da Europa Então vamos embora, então é assim Como é que se chama o gajo que marcou o golo ontem? André Mas como? André Não, mas o apelido André Não estou a perceber, qual é o nome dele? André Mas como é que ele se chama? É André Pronto, e é isto uma hora e bocado É só isto, mas é muita boa... Gostaram? Vamos cobrar 20€ o bilhete Sim E vamos fazer isto no... Vamos fazer isto no... Vamos ao TV Olívio e BVA Fazendo Lisboa É verdade, sim No casino, os casinos Vamos fazer correr os carrinhos todos Os carrinhos todos Bom... E nos carrinhos de choque em Santarém Também é uma das situações onde se está marcado Sim, mesmo no carrinho de choque Sim, sim Em que eu passo pelo jogo e digo Como é que se chama o jogador? E eu dou a volta... André! Como? Olha, nós temos sete destaques para hoje Nenhum dos destaques envolve o André André É uma pena O André quê? André André Bom, vamos parar de falar de futebol É o que se salva de onde é esta piada estúpida que nós fizemos agora Hoje, no programa, vamos falar do evento Noites Ritual 2015 Também a Capicua vai passar por cá É verdade, vai falar connosco um bocadinho mais tarde no Skype Também a propósito deste evento Depois o João vai ter uma conversa agradável Ah, é verdade, é verdade Com os Virgem Suta que vai apresentar o seu novo álbum Chama-se Limbo É verdade E depois ainda vamos ter o Luís Franco Bastos Que não tem... Só que não Não tem nada novo Só que não Ah, desculpa, não sabia que ias fazer essa Não Eu aposto que ele não ouviu esta piada Mil vezes esta semana E temos o quê também? Temos o nosso Instagram que vai passar por cá Para nos apresentar as mais recentes fotografias Sim, o nosso Instagram vai estar cá E vai mostrar fotos absolutamente incríveis como esta Como esta Esta última fotografia que nós temos aqui Se a minha mãe perguntar Eu ainda estou sob o efeito antibiótico Sim O que é que está a acontecer aqui? Olha, e temos também O quê? O que é que nós temos hoje? Temos um bonito tema para vos... Sim Queres pôr este vídeo? Tu não queres pôr este vídeo, não é? Vocês já vão perceber Vejam este vídeo e vocês já vão perceber Não, não vão As pessoas vão ver o vídeo e não vão perceber Mas vejam Pois não Não, pois não É só giro É só... oh Muita... Onde é que está a música? Não... não está Uuuuuh E as pessoas estão a perguntar Mas para que é que serviu isto? Para nada Isto é assim que nós nos divertimos Antes do programa começar Mas este vídeo tem uma explicação E tem a ver com o nosso tema de hoje Nós hoje queremos saber O que é que não vendias Por dinheiro nenhum O que é que tens na tua casa E que não vendias Nem por 7 bilhões de euros? Há de certeza uma coisa Tens assim valor emocional Dito já que para mim É quando começo a pensar mesmo Nesses 7 bilhões Basta 7 euros E eu já pondero Eu sou daqueles gajos que vendem qualquer coisa Mas... Ah é? Por 7 euros? Não, por 7 também não Então vamos começar já Mostra lá a t-shirt que tu trouxeste para o tema Isto foi uma cena que eu encontrei Desliga os telemóveis Sim, se faz favor Estão a receber já pedidos para a t-shirt Quem é que dá mais? Quem é que deu ao telefone? Quanto é que estão a andar? Isto foi uma t-shirt que eu encontrei Este fim de semana Enquanto fui à casa dos meus pais E é a minha t-shirt favorita de sempre Que eu não vendia Nem por 7 euros Talvez por 10 Pelo aspecto da t-shirt Não vendias nem lavavas Não Esta t-shirt já fez tudo Jogou muito à bola Andou... Remolou pelos campos Tu queres falar mais sobre o tipo de nodos Que essa t-shirt Está a apetecer agora a falar sobre isso? Está nojenta Mas é a minha t-shirt favorita de sempre E tu não usavas essa t-shirt por nada? Não usavas? Não vendias por nada? Não usar eu já usei Mas não vendia Sinceramente não vendia É? Ok, 5 mil euros vendia 5 mil euros? 5 mil euros? Então... O tema é... O que é que não vendias por dinheiro nenhum? Nem por 5 mil euros Não estás? Não são daquelas pessoas que vendem tudo? 4 mil? Por 4 mil vendias? Por 2! 2 mil ou por 2 euros? Não, por 2 mil... Por 1 mil? 1 mil euros eu comprei Por 1 mil vendia Por 1 mil? 800 800 500! Eu perdi 500 à venda Isto perdeu o efeito todo Queres ver uma coisa? Estes óculos escuros? Estes óculos escuros eu não vendia nem por 1 bilhão de euros Não vendia Não vendia Isso é uma miséria Não vendia Não vendia Tem um valor emocional muito... A Emily Ratajovski podia chegar ao pé de mim e dizer assim Guilherme Eu vou para acabar contigo por esse óculos Eu fico com esse óculos e vou para... Mas porquê que... Não, mas estamos a falar de vender ou estamos a falar de troca de serviços? Não, não, não qualquer tipo de troca Imagina que o euro cai, o euro vai abaixo Não sei se tem visto as notícias Se calhar se deixaram na venda ou não Pode fazer trocas diretas Mas o que é que os óculos têm? Põe lá só para verem como ficam bem ao governo Estes óculos são espetaculares Estão a brincar Eu sou espetacular estes óculos Eu não vendia estes óculos por nada Não, mas não tem que ficar bem Isto é uma coisa... Mas o que é que eles têm? Que valor é que eles têm? Estes óculos eram do meu pai, pá Estás a ver? Ficou desconfortável agora Ficou desconfortável Eu sei que havia uma... Pronto, há uma razão forte Há uma razão Não vendia um valor emocional Não vendia estes óculos por nada Eu juro-te É Emily Ratajovski Chega ao pé de mim e diz assim Guilherme, a sério Eu fico com os óculos e eu não Não, Emily, vai-te embora Volta para a tua terra É Emily Ratajovski vinha até comigo Ah, João, dá-me a tua t-shirt Dragon Ball E eu nada Não, não, não dava Também não dava Sabes porquê? Porque eu não gosto de piada Ah, como qualquer Pronto, a Sofia Vergara Sofia Vergara Ela só virava a cabeça e eu Era logo Sim senhora E ela nada, não me dizia nada Mas isto não é um balneário Não temos de continuar a falar de mulheres Temos é de saber O que é que vocês não vendiam Por dinheiro absolutamente nenhum Hashtag CCLStars Falem connosco Ou então liguem para nós 214434847 Ou 214434852 Ou então através do Skype Curto.circuito.estudio Falem connosco Mostrem o que é que vocês têm E que não vendiam por nenhum valor emocional Absolutamente nenhum Podem mostrar-nos com uma fotografia Podem até ligar-nos no Skype também Mostrem Adicionem curto.circuito.estudio E mostrem mesmo aquilo que vocês têm Pode ser Lembrando-me de uma cena Há uma coisa que não vale rigorosamente nada Mas eu vendo Para vender tinha que ser por muito dinheiro Eu vendo mesmo quase tudo E sou muito forreta Tenho cuidado com o que é que vais dizer agora É o meu carro Ah, ok, ok Tive cuidado Calma Tive medo do que é que ias dizer agora Porquê? É uma coisa que tem muito valor Não vale nada Mas só vendias por muito dinheiro Mas achas que alguma coisa que eu tenha Que eu tenha Que não vale nada É isso? Ou que só vendias por muito dinheiro Não, o meu carro por exemplo Vale-me uma miséria E eu não vendia Porque tem esse valor emocional Tem valor emocional Estás a ver? Exatamente É isso nós queremos saber Se tiver Liga-nos por Skype De um voto